A Secretaria de Estado da CESAL abriu mais 10 leitos de UTI para atender pacientes de influência que estão em estado grave. Os novos leitos foram abertos no Hospital de Campanha Regina Passes, em Porto Velho. A SIC-TV, o secretário Fernando Máximo falou sobre o motivo que levou Rondônia a ampliar o número de leitos para atender pessoas com gripe. Isso porque os nossos leitos para esses pacientes graves de UTI com influência estavam com a taxa de ocupação de 95%. Agora, com essa inauguração, essa taxa baixa para 64% de ocupação. Quanto aos leitos de UTI Covid, nós temos no estado de Rondônia, nesse momento, 47% de taxa de ocupação. E o governo do estado está ampliando leitos, tanto no Hospital de Campanha Regina Passes, quanto em outras unidades, leitos Covid, leitos para pacientes com influência. Para atender a demanda com a ampliação de leitos hospitalares no estado, Fernando Máximo afirmou que a SESAL vai abrir processos seletivos com até 1.299 vagas para profissionais da saúde. Nessa semana, a SESAL divulgou que o total de vítimas por influência em Rondônia chegou a 18. A maioria das vítimas são do sexo masculino, sendo que um deles é uma criança de 2 anos cardiopata. O menino passou mais de 10 dias internado em Porto Velho antes de falecer. No início da semana, ao menos 20 pessoas estavam internadas em UTI do estado com influência.